Começamos a edição de hoje com o registro desesperado de um acidente de avião. São os últimos instantes da tripulação do jato executivo que caiu há um ano e meio em São Paulo. Piloto e copiloto morreram. Seis pessoas que estavam no solo também. Mariana Godoy, a perícia diz que foi falha humana. Falha humana, Renata. O laudo sobre o acidente diz que o piloto não executou os procedimentos básicos. Ele teria deixado o copiloto, que ainda estava em treinamento, fazer uma série de tarefas. E um erro no posicionamento do combustível teria derrubado o avião. As 330 páginas do laudo concluído pelo Instituto de Criminalística de São Paulo reconstituíram o acidente desde os momentos que antecederam a decolagem. Em novembro de 2007, um Lierjet decolou do aeroporto Campo de Marte e caiu, logo em seguida, sobre um bairro residencial, na zona norte de São Paulo. Além dos dois tripulantes, seis moradores morreram. Para apontar o que provocou a queda, os peritos usaram depoimentos, os destroços e as peças que sobraram do jato, como a caixa preta. Segundo a perícia, antes dos motores serem acionados, o comandante Paulo Roberto Montezuma falava ao celular, fora da cabine. O copiloto Alberto Soares Júnior, que ainda estava em fase de instrução, fez todos os procedimentos, dentro da cabine. Ele mesmo estava no controle, no momento da decolagem. Gravações retiradas na caixa preta mostram que todos os contatos com a torre de controle do Campo de Marte também foram feitos pelo copiloto. Enquanto esperava autorização para o voo, Soares Júnior comentou sobre o pouso de outro avião. Olha lá, já começou a agendando errado, olha lá. Às duas e oito da tarde, a torre autorizou a decolagem. Livre decolagem, alto 3, 0, 0, 0, 0, 0. Livre decolagem iniciada. Ao subir, o correto seria que o avião fizesse uma curva para a esquerda, mas foi para a direita. Para os peritos, havia mais combustível numa asa do que na outra, o que provocou o desequilíbrio. A controladora de voo percebeu o erro na trajetória. A gravação da caixa preta também revela os últimos momentos dentro do avião. Desesperado, o comandante chamou a atenção do copiloto, que controlava o jato O Bom Dia Brasil retirou do som os trechos com palavrões Não vem rápido, vem devagar, traz devagar Não perde o erro Está desbalançado Há um ex-combustível para mim Vou morrer No laudo, o Instituto de Criminalística aponta a seguinte conclusão O comandante da aeronave encontrava-se gerenciando várias tarefas ao mesmo tempo Absteve-se de executar procedimentos corretos e exigidos em checklist Da preparação da aeronave para a partida dos motores e a decolagem O inquérito será entregue à justiça até amanhã Muito provavelmente ocorreu uma falha humana Pela não realização do checklist por parte do comandante e o copiloto Neste caso, não existe culpados, tecnicamente falando Porque os dois que foram responsabilizados pelo acidente estão mortos e faleceram em decorrência dele Segundo a polícia, uma das pessoas feridas no acidente não aceitou o acordo com a empresa aérea Estas são as três casas atingidas pelo avião Uma foi toda reformada As outras duas estão fechadas Os donos receberam indenizações e foram embora daqui Obrigado! Obrigado! Obrigado.